Fala pessoal, sei com vocês, trazendo aqui mais um vídeo de Elder Ring e dessa vez aqui um vídeo falando pra vocês uma forma bem fácil de vencer o Comandante O'Neill, um dos bosses aqui dentro de Elder Ring, tá? O Comandante O'Neill é um boss meio complicado pra galera enfrentar, porque além dele ser meio chato de ter uns ataques em área bem fortes, ele ainda vem com uma trupe de arqueiro que fica te enchendo o saco no meio da luta inteira. Então é uma fight um pouquinho complicada, porém tem uma forma bem simples de vencer esse cara e é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje, tá? E pra aquela galera que não sabe onde fica esse Comandante O'Neill, quem é esse boss, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Aqui no mapa de Kaelid vocês vão para o interior de Ionia, tá? Onde eu mostrei pra vocês no vídeo passado como se esformarem uma das armaduras bem legais do jogo, tá? Tem essas costas de sangue aqui, você tá chegando aqui, você vai pra lateralzinha, por aqui, ó. Passa aqui por dentro, ele tá bem aqui do lado, tá o cara ali, ó. Pachadão, tá ali, Comandante O'Neill, bem simples, bem perto, né? Mas a dica é não enfrentar ele de frente, vem à volta, tá por ele, tem que ficar um velho chato ali, mas vem à volta por ele. Peraí, deixa eu chegar aqui, o Cavaleiro tá meio chato atrapalhando, subam na arvorezinha. Não é essa, é outra, vamos lá. Aqui, ó, esse é o esquema, tá? Bem aqui que vocês precisam ficar, tá? E qual que é o esquema? Tá bem aqui do lado, eu tava mostrando pra vocês, ó, o Comandante tá aqui, o lugarzinho é bem aqui do lado. Esse esquema aqui é bom por quê? Porque ele não acerta vocês daqui, né? Então você consegue literalmente matar ele e os amiguinhos dele aqui. Seria legal se eu estivesse com uma build com algum dano mágico, tá? Porém, se você não tiver dano mágico nenhum, não tem problema, desde que você tenha um arco, tá? Eu tô utilizando o arco que eu já mostrei pra vocês em vídeo aqui, que é o arco de dois chifres, mais dois só. Eu vou colocar aqui o nosso amuleto de Alcance, tá? De flechas. E aqui, o importante é vocês terem flechas que dão um efeito legal nele, pra você não ficar desperdiçando muita flecha. Então, o que que eu aconselho vocês a levarem, tá? Deixa eu pegar aqui as nossas flechas. Cadê? Tá aqui. Flecha Serpente, tá? É uma das flechas mais fortes de dano de veneno do jogo e é bem simples de vocês conseguirem. Tem um NPC que vende ela, eu tô mostrando pra vocês a localização. Só você ir lá e comprar flechas. Pode levar até 99 na mão. Então leva mais ou menos aí uns 12 mil de runa, tá? Porque vai dar isso, 120 cada flecha. 100 flechas vai dar 12 mil. Então mais ou menos 12 mil de runa. Leve essas 99 flechas. Depois leva mais flechas de fogo, flecha normal, o que seja. Com as 99 flechas eu acredito que você já vai conseguir matar, né? Independente do arco que você tenha. Então se você não é um cara que gosta de usar magia no jogo ou o seu personagem não sabe usar magia muito forte ainda, leve um arco com flechas, tá? E qual é o segredo? Fica aqui atirando nele com flecha. Deu o seu dano de poison. Você vê que ele tá começando a tomar os chiques de poison? Pare de usar flecha de serpente. Utilize aquela sua outra flecha padrão, flecha de fogo, flecha básica. E fica dando dano nele aí. Os arqueirinhos vão vir, então você prioriza matar os arqueiros primeiro, né? Eles vão ficar de longe atirando. Mas depois que você mata eles, eles não aparecem mais na luta. Então fica só o comandante meio que parado, bugadão ali na tua frente, sem conseguir te acertar. E você estando com raio de visão dele. Então mete flechada na cara dele. Mete magia na cara dele. E você vai passar simples. Não é rápido, tá? Demora um pouquinho pra matar ele dessa forma. Tem mesmo que você utilizar o arco e flecha e não um personagem com magia. Mas é uma forma que você definitivamente não vai morrer e vai conseguir passar esse cara aqui bem tranquilo. Fica aqui em cima, atirando na cara dele, que uma hora ele morre, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, pode deixar um like. Eu agradeço bastante. E se não for inscrito, se inscreva para mais conteúdo de Other Ring e outros jogos. Valeu pessoal e até mais! E se não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sincrito, se inscreva no canal e ative o sincrito.